Podorama Está começando mais um Podorama, o podcast de dorama do coreanismo. Eu sou Manu Gerino, seja bem-vindo. Se você está ouvindo o Podorama pelo Spotify, fique sabendo que aqui no Spotify o Podorama é separado em duas atividades, em dois programas. A gente tem o Dorama News, onde eu trago as novidades do mundo doramístico, ou seja, uma lista de doramas do que está aí para estrear nos próximos dias, para você já programar o seu mês. Normalmente, esse tipo de conteúdo é publicado sempre no começo do mês. E, claro, a gente tem também episódios como o episódio de hoje, onde eu falo sobre algum acontecimento aí do mundo dos doramas, do mundo dos atores e das atrizes coreanas. Já você que caiu aqui no YouTube, é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, saiba que o Podorama, na verdade, é o mínimo que a gente faz aqui no canal. Esse canal é recheado de resenhas de doramas, listas de doramas, fichas de atores. A gente fala também de cinema coreano, de doramas de outras partes do leste asiático. Então, eu já te peço para se inscrever no canal, para você não perder nenhum dos vídeos daqui, que eu tenho certeza que você vai adorar. E, claro, peço a todos vocês que curtam os vídeos e compartilhem com seus amigos. Vai que está alguém aí curioso com essa história que a gente vai falar aqui hoje, já manda para eles, porque provavelmente eu vou contar essa história com uma versão um pouco diferente do que muita gente ouviu por aí. E, para dizer isso, eu estou me baseando nos comentários que vocês mesmos me trouxeram aqui no canal, no YouTube e lá no meu Instagram, arroba coreanismo. Sim, hoje, finalmente, a gente vai falar do caso Kim Jong-hyun, que envolve também as atrizes So Ji-hye, So Ye-ji e So Hyun. Esse é um caso que estourou no começo de abril, e talvez você esteja se perguntando por que eu só estou falando dele no dia 21, sendo que ele começou no dia 8, mas é porque eu prefiro esperar que várias fontes apareçam falando sobre a mesma história. Não gosto de me basear em uma única fonte, principalmente neste caso, e eu vou explicar porquê. Eu diria que 97%, mais ou menos, do que a gente tem de material sobre este caso, do Kim Jong-hyun, é um material criado pela Dispatch. E uma vez que a Dispatch tem 97% da palavra sobre esse caso, significa que a gente tem 97% de buraco nessa história. Vocês vão perceber que esse vai ser um vídeo, vai ser um podcast bastante diferente do último podcast que eu trouxe sobre treta aqui no canal, que foi no mês passado, sobre as acusações de bullying que vários atores e atrizes coreanas estavam sofrendo. E isso por quê? Porque a gente tinha fonte no mês passado, a gente tinha várias fontes. Além disso, a gente tinha vítimas envolvidas. Por isso que eu consegui fazer um vídeo onde eu listava tudo que eu tinha lido em todas as fontes primeiro, e depois eu dava a minha opinião. Porém, aqui a gente tem praticamente nada, e é por isso que vai ser quase tudo a minha opinião. Como eu disse, né, 97% de informação vindo da Dispatch é 97% de informação que simplesmente não existe. Muita gente começou nos doramas há mais ou menos uns dois anos, e eu entendo que essas pessoas provavelmente não saibam o tipo de mídia que é a Dispatch. Entretanto, uma boa parte da nossa comunidade sabe sim o que é a Dispatch. Principalmente as pessoas que também consomem K-pop. E é por isso que eu não estou entendendo por que que esse caso tá tendo a atenção que está tendo, e não a atenção que deveria ter. A Dispatch é uma mídia conhecida por ser uma mistura de Léo Dias, Sônia Abrão e o Fofoqueiro de Taubaté. Usando aqui referências brasileiras que eu acho que muitos de vocês vão entender. É uma mídia que tá acostumada a colocar tudo e mais um pouco no ar, independente dela ter confirmação de alguma coisa ou não. Além de ser, então, uma mídia totalmente questionável, muitas vezes fantasiosa, ela também é conhecida por ser uma mídia cidade-alerta. Ela espreme e sai sangue. Tudo que vem da Dispatch, a gente sabe que tem o intuito de destruir a carreira de alguém. A gente tá falando, vamos lembrar, de uma indústria do entretenimento bastante rígida, onde até divulgar um namoro é um grande problema, e pode acabar atrapalhando a carreira de um idol, de um ator. Sim, por quê? Porque diferente daqui do Brasil, onde a gente não tá nem aí pra vida íntima do famoso, aqui a gente não faz esse tipo de ligação. Fui num show, o show foi péssimo, a culpa é do idol que tá se separando da esposa e tá misturando vida pessoal com vida profissional. A gente não tá nem aí pra vida pessoal deles aqui no Brasil. Entretanto, lá na Coreia não é assim. Qualquer coisa é motivo de crítica, qualquer coisa é motivo de cancelamento, qualquer coisa é motivo de afetar a vida profissional de uma pessoa. E a Dispatch, sabendo disso, é o tipo de conteúdo que ela gera, conteúdo sensacionalista. Conteúdo que as pessoas leem apenas na manchete, não tão nem aí pra matéria, e também pra que estar aí pra matéria da Dispatch, sendo que aquilo é publicado sem nenhuma fonte confiável. Como eu disse, qualquer coisa que chega no colo deles, eles colocam no ar. Então eu já quero começar aqui esse relato, dando essa ficha da Dispatch pra quem não a conhece, e lembrando pra quem a conhece, o que é a Dispatch, porque se você tá aí na sua cabeça pensando, ah, mas o caso sobre fulano e ciclano, ela acertou. Eu peço pra você se lembrar, ou pra você ir pesquisar, quantos casos a Dispatch coloca no ar, versus quantos casos ela acerta. Mas se temos 97% de um grande nada, a gente tem aí 3% de alguma coisa. Então, bora colocar numa linha do tempo os 3% que a gente tem. No dia 8 de abril, a Sports Chosong fez uma matéria divulgando que Kim Jonghyun e So Ji-hye, que se conheceram no dorama Pousando no Amor, estavam em um relacionamento há mais de um ano. Logo em seguida, a empresa da So Ji-hye fez uma declaração que chacou com os dois atores, e que não, eles não tinham nenhum relacionamento íntimo. E no fim do dia, a coveira coreana da internet, mais conhecida como Dispatch, revelou fotos e imagens totalmente comprometedoras. Se você está aí no YouTube, você está vendo realmente como são comprometedoras essas imagens. Mas se você está aqui no Spotify e não está vendo a imagem, eu vou descrever pra você o que está acontecendo. Você vê na imagem duas pessoas, na garagem de um prédio, ambas de máscaras, ambas segurando um monte de mala, ambas com roupas de viagem ou qualquer coisa assim, escalar montanha ou estava fazendo muito frio. E elas estão mantendo uma pessoa de distância uma da outra. É, na verdade, uma ótima foto pra gente usar e explicar pras pessoas como é que se deve manter o distanciamento social, de tão distante que os dois estão um do outro. Eu não sabia que carregar mala no estacionamento de um prédio com uma pessoa de distância já era prova que você tem um relacionamento íntimo. Talvez, gente, eles tenham. Mas esse tipo de imagem pra provar alguma coisa já mostra a super qualidade da Dispatch, né? Não tinha absolutamente nada pra falar, nada pra acrescentar, mas quis ainda assim dar os seus dois centavos de absoluto nada. E também no fim do mesmo dia, a Irgan Sport soltou que Kim Jong-hyun estava em negociação para sair de sua agência e ir para a agência da Soji-hye. Marca isso na cabeça, gente, porque na verdade esse já é o fim da história. No dia 12 do 4, a Dispatch, não contente que o tal escândalo de namoro deu em absolutamente nada, ela reviveu uma história de três anos atrás sobre o ator Kim Jong-hyun, ter sido ríspido, grosso, desagradável com a atriz Soh-hyun enquanto eles gravavam o Dorama Time. Junto com essa ressuscitação aí desse caso, eles divulgaram algumas mensagens que eles dizem ser super comprometedoras, mas são tão comprometedoras quanto foto na garagem, alegando que Kim Jong-hyun foi desagradável, foi deselegante, foi grosso, foi ríspido com Soh-hyun e com a equipe do Dorama Time, não por conta de problemas pessoais que ele tinha na época, mas por conta de estar sendo manipulado por uma namorada extremamente ciumenta. O barulho deu certo, a Coreia começou a se interessar pelo caso e aí a dona Dispatch, no fim daquele dia, soltou que a namorada extremamente ciumenta era a atriz Soye-ji. No dia 13 de abril, a empresa da Soye-ji veio a público dizer que não, ela não era uma namorada extremamente ciumenta, não, ela não tinha manipulado ninguém para tratar ninguém mal, não, ela não tinha feito um monte de coisa, e sim, aquelas mensagens divulgadas pela Dispatch eram mensagens que a Soye-ji trocou na época com o Kim Jong-hyun e sim, os dois estavam namorando. Perceba que é uma declaração com sims e nãos. No dia 14 de abril, o próprio Kim Jong-hyun fez uma declaração pedindo desculpas pelo seu comportamento na época de Time, assumindo os seus erros, assumindo que ele foi uma pessoa grossa, uma pessoa desagradável, com a So-hyun e com a equipe. E friso, essa declaração veio dele e não da empresa dele. Assim como a declaração da Soye-ji que veio de sua empresa e a declaração da So-ji-ki que veio de sua empresa. No caso do Kim Jong-hyun, ele teve que fazer a própria declaração. E vocês vão entender porque eu estou dizendo que ele teve que fazer a própria declaração. É isso que a gente tem da história. São só esses os fatos. O que a Sports Choson reportou, o que a Irgan Sports reportou, o que a empresa da So-ji-hye negou, o que a empresa da So-ye-ji negou partes e assumiu partes, e o que o Kim Jong-hyun assumiu. Esses são os fatos. Qualquer coisa além disso não é fato, é fofoca da Dispatch. Então é nisso e apenas nisso que eu vou me basear. Eu acho que o caso já está bem claro, gente. Mas se não tiver, bora fazer uma recapitulação. A gente tem aqui nessa história um ator que está saindo de sua empresa. Um ator que hoje em dia é muito bem pago. Ele acabou de sair de Pousando no Amor e Mr. Queen, que foram dois doramas de enorme sucesso, tanto na Coreia quanto internacionalmente. Então esse cara começou a ganhar muita grana. O contrato dele com a empresa atual terminou. E a empresa não quer aceitar o término desse contrato, porque na época de Time, esse rapaz tirou 11 meses de hiato para tratar de sua saúde. De novo, ele saiu de Time alegando que ele estava com problemas de transtorno alimentar e distúrbio do sono. Ele estava com problemas psicológicos e talvez até psiquiátricos. Cria-se então uma tentativa de escândalo de namoro com o So Ji-hye, que está na agência para onde Kim Jong-hyun está planejando ir. Esse escândalo dá em nada. Uma história de três anos atrás é revivida. É revivida pela vítima? Não. É revivida por um tabloide de fofoca. As pessoas começam a dar crédito. Já colocam uma lenha ali na fogueira, porque está na hora de queimar a bruxa. E aí, precisando de uma bruxa, a notícia cresce. De um cara que foi antiprofissional e babaca, a gente passa a ter um homem manipulado, que não soube colocar limite no seu relacionamento, que deixou o seu relacionamento, a sua vida pessoal interferir na sua vida profissional, e passamos a ter também uma mulher extremamente manipuladora, extremamente ciumenta. Será, gente? Que é isso que a gente tem? Não, gente. O que a gente tem claramente é a tentativa da empresa, do Kim Jonghyun, de criar um caos na vida do cara, porque o cara está puxando o carro. É muito óbvio. Todas as três fofocas são criadas em cima dele, e não em cima das mulheres que estão envolvidas. E não foi envolvida apenas a So Ye Ji. Se vocês olharem friamente na história, a primeira mulher que poderia ter sido prejudicada nisso tudo é So Ji Hie. Afinal de contas, a tentativa de escândalo de namoro era com ela. Isso poderia também ter prejudicado a carreira dela. Só que não deu certo, porque a empresa da So Ji Hie simplesmente negou o fato, e as pessoas pararam de dar atenção ao caso. Se passaram quatro dias até a despete saber qual era o próximo movimento que ela ia fazer contra o Kim Jonghyun. O próximo movimento foi melhor arquitetado, porque eles já tinham duas figuras para envolver com o Kim Jonghyun, de um caso onde partes já se sabia que eram verdade. O melhor jeito de você contar uma mentira, não é criar uma mentira 100%. É criar uma mentira com um fundo de verdade. Porque se eu conto para você uma mentira 100%, qualquer ponto dessa mentira que você tentar confirmar, na hora você vai pegar que é uma mentira. Agora, se eu conto para você uma mentira com um fundo de verdade, se você tentar confirmar a parte que é verdade, você começa a acreditar que tudo que eu te contei é uma verdade, e não uma grande mentira com um ponto de verdade. E é isso que a gente está vendo aqui. Eu não estou afirmando que é mentira, porque eu não sou nenhuma das pessoas envolvidas nessa história. Eu não sou parte deste casal. Mas o que eu estou afirmando aqui é que um tabloide sem nenhuma credibilidade está criando uma história onde apenas alguns pontos são confirmados. E esses alguns pontos, isoladamente, não provam nada do que o tabloide está dizendo. Na hora que eles tentaram trazer a Sokyon para o jogo, dizer que ela tinha sofrido um monte de agressão psicológica, um monte de grosseria, um monte de respidez, que era difícil ela fazer o próprio trabalho, eles estavam revivendo uma história que todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia que na época de Time alguma coisa tinha acontecido. Porque esse rapaz largou o dorama quatro episódios antes do fim, porque na época já se falava que o relacionamento entre ele e a Sokyon não era um dos melhores, então eles simplesmente reviveram uma história que as pessoas já tinham conhecimento. O intuito, é claro, era fazer a Sokyon se pronunciar, mas ela não abriu a boca. Eu acho muito engraçado que ninguém, nesse caso, está fazendo a pergunta que normalmente as pessoas fazem para as vítimas. Sempre que uma vítima demora, entre muitas aspas, para falar sobre algo que ela sofreu, a primeira pergunta que as pessoas têm coragem de fazer para a vítima é Nossa, você está falando disso depois de tanto tempo? Agora eu acho bem engraçado como as pessoas não estão virando para um tabloide de fofoca sem credibilidade e dizendo Nossa, vocês estão com essa fofoca há três anos e até agora não soltaram? Que vantagem, Maria Leva? Acho bem bizarro, porque provavelmente se fosse a Sokyon abrindo a boca agora, Muita gente ia ter coragem de olhar na cara dela e perguntar por que ela tinha demorado tanto. Mas para um tabloide de fofoca, ninguém está fazendo a pergunta óbvia. Enfim, uma vez que a Sokyon não se pronunciou, eles precisavam dar mais um passo nessa história. E o mais um passo era liberar mensagens que eles sabiam que eram reais da Soyeji com o Kim Jonghyun. Essa é a parte real, as mensagens. E aí eu pergunto para vocês, quem teria acesso a essas mensagens além da própria Soyeji, do próprio Kim Jonghyun, da empresa da Soyeji e da empresa do Kim Jonghyun? É só fazer a conta. Por que Soyeji liberaria essas mensagens? Não liberaria. Por que Kim Jonghyun liberaria essas mensagens? Não liberaria. Por que a empresa da Soyeji liberaria essas mensagens? Não liberaria. Por que a empresa do Kim Jonghyun liberaria essas mensagens? Acho que temos um vencedor. Vamos então para as tais mensagens. O que a gente tem deste grande caso, deste grande CSI que a Dispatch fez da vida do casal, são cinco blocos de mensagens. Onde o maior bloco tem nove frases. Primeiro grupo de mensagens. Começando pela Soyeji. Kim Grosserão, tire todo o contato físico. E aí ele responde, claro. Aí ela diz, por que você não está me dizendo como foi o seu dia hoje? E ele diz, hoje eu não dei oi para nenhuma integrante feminina da equipe. Eu estava bem grosseirão com as pessoas hoje. E eu deixei claro para o diretor Jong, que eu não farei nenhuma cena de romance. Aí ela diz, ok, continue agindo bem grosseirão. Aí ele diz, o script do episódio 9 está completo. Mas eu acho que vai ter que ser mudado completamente. E ela diz, faça um bom trabalho com as modificações. Já quero salientar uma coisa. Vocês repararam que a primeira frase dela é Kim Grosserão. O cara tem um apelido. E ela chama o cara pelo apelido. Quando eu estou brigando com o Paulo, eu não chamo ele de Paulo Grosserão. Eu chamo ele de Paulo Eduardo, vírgula, inferno. E aí eu brigo com ele. Mas tudo bem, né? Parece que é normal você chamar ele de Kim Grosserão. E está brigando com o cara. Bom, no tom da minha voz, vocês já entenderam o que eu acho que é isso aqui. Mas vamos continuar. Segundo bloco de mensagens. Ele começa dizendo, só você pode tocar as minhas mãos. E ela diz, seja grosseirão, não importa o que você faça. Tenha certeza de que tudo vai estar bem modificado. Contato físico? Não, não. E ele diz, Claro, Kim Grosserão. Ele se chamou de Kim Grosserão. Tudo bem, vamos continuar, Manoel. Claro, Kim Grosserão. Aí ela diz, Você está cuidando das suas ações? Ele responde, Claro. O teaser está sendo feito por uma assistente de diretor feminina. E eu estou sendo bem grosseirão. Eu nem olho nos olhos das mulheres. E ela diz, Mude tudo muito bem para que não tenha nenhum romance e nenhum contato físico. Aí ele fala, A Soju-hyun está filmando no momento, então aqui onde eu estou estão apenas os homens conversando. Eu acabei de falar com o diretor Jan para remover completamente esse romance. Eu disse isso de uma forma lógica. Soju-hyun, que ele fala que estava filmando, é o nome real da So-hyun. Ok, terceiro bloco de mensagem. Ela começa, Como que você deu oi? E ela está falando da equipe. Como que você deu oi para a equipe? E aí ele diz, Eu não dei oi para nenhum deles. E aí ele manda um vídeo do set de filmagem. E aí ela diz assim, Ah, está certo não dar oi para ninguém. Se eles te derem oi primeiro, aí você responde, Grosserão. Mais um bloco de mensagens. Ela diz, Eu estou de mau humor agora. Me mande um vídeo do que você está fazendo. Ele vai lá e manda o vídeo. Esse vídeo que você me mandou não é do set de filmagem. E aí ele fala, É do set sim. A gente está gravando do lado de fora. Próximo bloco de mensagem. Ele diz, Eu estou constantemente olhando o script. Eu não estou fazendo mais nada além disso. Aí ela fala, Tenha certeza que as alterações vão ser feitas para que não haja romance. Você está feliz graças a mim, certo? Então você também tem que me fazer feliz. Aí ele diz, Vou dar uma olhada no script. Aí ela fala, Ok, faça uma boa modificação. Contato físico? Romance? Não, não. E ele diz, Claro. E são esses os cinco blocos de mensagem. É isso, Apenas isso, Estes blocos de mensagem, Que a empresa do So Ye Ji, Disse que são reais. Todo o resto divulgado pela Dispatch, Ela disse que é mentira. Que ela não confirma. O que ela confirma, São esses cinco blocos de mensagem. A carta do Kim Jonghyun, Em momento algum, Menciona qualquer relacionamento que ele tenha tido no passado. Ou com o So Ye Ji, Ou com qualquer outra pessoa. Todas as atitudes de grosseria que ele teve com a equipe, E com a So Hyun, Ele admitiu. Porque aparentemente, Ele tem o bom senso, Que uma boa parte da comunidade não está tendo. E que claramente, A Dispatch não tem. Se você comete um ato contra alguém, A responsabilidade é sua, E não de uma outra pessoa. Tem muita gente dizendo, Que isso é um relacionamento tóxico. Em todos esses blocos de mensagem, Eu consigo ver apenas uma frase, Que eu acho bastante complicada. Que é, Você é feliz por mim, Certo? Então você tem que me fazer feliz. Eu acho complicado uma pessoa dizer, Que a outra é feliz por conta dela. Entretanto, Não é uma frase, Que eu acho, Problemática, Que vai me fazer pensar, Que uma pessoa é tóxica. Todo mundo fala uma besteira uma vez na vida. E eu gostaria de reforçar, Que a gente não está falando de uma agressão física, A gente não está falando de matar alguém, A gente não está falando de tortura psicológica, A gente está falando de uma frase errada na vida. A gente também não está falando de coisas como racismo, Homofobia, Transfobia, Misoginia, Que são coisas que uma frase errada, Já mostram o que tem dentro de você. A gente está falando, De um relacionamento entre, Um casal. Um relacionamento que, Para mim é outra coisa, Para mim está bem claro, Desde a primeira frase, Desde o Kim Grosserão. Mas se a gente não pensar que é isso, Se a gente vai pensar mesmo, Que é um relacionamento de uma mulher ciumenta, Com seu namorado, É uma mulher ciumenta, Com seu namorado. Eu acho que a gente, Que quer falar sobre relacionamento abusivo, Relacionamento tóxico, Manipulação, Tortura psicológica, A gente tem que ter um pouco de bom senso, E saber que nem tudo, É relacionamento abusivo, Nem tudo é um relacionamento tóxico. Às vezes as pessoas só tem um relacionamento ruim. Se a gente começar a chamar, Qualquer coisa de bullying, Qualquer coisa de agressão, Qualquer coisa de violência, Qualquer coisa de relacionamento tóxico, Tudo isso vai virar termo desgastado. Tudo isso, Vai ser arma na mão da galera, Que acha que tudo é um mimimi. Não dá para a gente fazer isso, Com coisa séria. Muita gente na comunidade, Eu também vi falando que, Se a empresa da Soiedi, Confirmou metade da história, Que seriam as mensagens, Ela confirmou tudo. Eu acho interessante, Porque mês passado, A gente teve o Udissu, Confirmando que ele agrediu várias pessoas, Na época do colégio. Mas negando que ele fez abusos sexuais também. Então a gente faz o que? Condena o cara pelo abuso sexual, Porque se ele confirmou metade, Então ele confirmou tudo. O outro aí, querido, Que toda hora ele está num julgamento. A gente faz o que então? Para os julgamentos? Porque se uma coisa está confirmada, Está confirmada tudo. Então a gente não precisa mais de julgamento. Já manda prender logo. Já acaba com isso. Se o queridão aí, gente, Tem direito, por lei, De estar fazendo mil e um julgamentos, Para provar sua inocência. Se o Udissu tem direito de deixar claro, Que alguns atos ele cometeu, E outros não. Eu não sei qual está sendo a dificuldade de entender, Que a Soiedi, Por meio de sua empresa, Tem o direito de afirmar as coisas que são afirmáveis, E negar as coisas que são negáveis. E ainda ressalta o caso que, Tem muita gente que compara esses três casos. Quando em um dos casos, A gente está falando de prostituição, A gente está falando de abuso, A gente está falando de sonegação de imposto, E de mais uma cacetada de crimes. No outro caso, A gente está falando de bullying com agressão física. E no último caso, A gente está falando de uma mulher ciumenta. Eu não sei como as pessoas estão colocando Esses três casos com o mesmo peso. Mas tem gente que está fazendo isso. E a terceira e última coisa que eu quero levantar aqui, Sobre esse caso, É... Todo mundo já sabia, não? Todo mundo já sabia, Que na época de Time, Kim Jong-hyun e Seo-hyun, Não tiveram um bom relacionamento. Todo mundo já sabia, Que depois de Time, Na verdade não, Durante Time, né? Ele deixou o Dorama no meio, Para ir fazer tratamento psicológico, Tratamento psiquiátrico, E ele alegou, Transtorno alimentar e distúrbio no sono. Também é de conhecimento geral, Que perto dessa época, Porque é perto de Save Me, E de Lawless Lawyer, A So Ye-ji, Também estava em tratamento psicológico, Talvez psiquiátrico. Em diversas entrevistas do ano passado, Quando ela falava de tudo bem não ser normal, Várias vezes ela disse, Que ela entendia, Muitos dos sentimentos, E dos comportamentos da Komu-hyun. Inclusive, Que Komu-hyun foi uma personagem, Que pra ela, Foi muito bom fazer, Porque através dessa personagem, Ela conseguiu superar, Muitas coisas ruins, Que ela já vinha vivendo, Há anos. Então, Se todo mundo já sabia, De tudo isso, Esse ao e todo, Tá sendo feito agora, A troco de quê? Não tô entendendo, De verdade. Acho que é a primeira vez, Que eu vou usar essa frase, Falando sério, Aqui nesse canal. Se você assistiu, Tudo bem não ser normal, Você acha que você criou, Uma grande empatia, Pela Komu-hyun, E pelas pessoas, Que tem transtornos mentais. E agora, Você tá querendo condenar, Kim Jong-hyun, E So Ye-ji, Por conta dessas, Cinco mensagens, Sabendo que os dois, Naquela época, Estavam fazendo tratamento psicológico, Talvez, Psiquiátrico, Se você acha mesmo, Que você criou empatia, Por pessoas que tem transtornos mentais, Você assistiu o Dorama errado, Assiste de novo. Você não sabe, O que é ter empatia, Por pessoas que tem transtornos. Você não sabe, O que é ter transtorno. Aqui no canal, Eu já falei várias vezes, Talvez quem é novo, Ainda não sabe, Mas aqui no canal, Eu já falei várias vezes, Que eu sou uma pessoa bipolar, Que eu fui diagnosticada, Há mais de 10 anos. Como que vocês acham, Gente, Que um bipolar é diagnosticado? Vocês acham que eu tava de boa, Na praia, Com a minha vida tranquila, Sendo super feliz, Resolvi no psiquiatra, E aí ele magicamente, Olhou pra minha cara, De uma pessoa super feliz, E falou, Menina, Eu acho que você é bipolar? Não, gente, Obviamente, Eu estava no meio de um episódio, No meio de uma crise. Obviamente, Eu não estava sendo uma boa pessoa, Nem pra mim, E nem pro mundo. As pessoas também precisam ter um pouquinho mais, De conhecimento de transtornos mentais, Porque me parece, Que todo mundo acha, Que transtorno mental, É só depressão. Que a pessoa que tem um transtorno mental, É só aquela pessoa, Que fica no quarto o dia inteiro, No escuro, Chorando, Que não vê esperança na vida. Não é isso. Ou melhor, Não é só isso. Existem diversos transtornos, E em alguns transtornos, Não é o mundo que está pisando em você, É você que está pisando no mundo. Estou trazendo esse vídeo aqui, Então, Por isso. Porque eu vi muita gente, Que simplesmente não entendeu o caso. Muita gente que não entendeu, Que tudo isso daqui, Já era de conhecimento geral, Que não tem novidade nenhuma nisso aqui. Muita gente que não entendeu, Que as únicas coisas, Que foram assumidas, Foram, O conteúdo, Destes cinco blocos de mensagens, E, O Kim Jonghyun, Assumindo, Que ele foi uma pessoa, Bastante desagradável, E antiprofissional, No set de filmagem, De time. E muita gente, Simplesmente não entendendo, Que claramente, Isso daqui, Foi armado, Com a despete, E a empresa do Kim Jonghyun. Por que que vocês acham, Que a empresa do Kim Jonghyun, É a única, Que não se pronunciou, Sobre esse acontecimento? Porque eles querem mais, É que o cara se lasque. É por isso, Que ele teve que fazer, A declaração dele, Sozinho. O caso dele, Gente, Não se compara, Ao caso do Jisoo, E outros casos, Que estouraram aí, Há meses atrás. Ele foi uma pessoa, Desagradável, Antiprofissional? Foi. Mas isso não é crime. Em quaisquer outras circunstâncias, A empresa, Ia fazer o pronunciamento, No lugar dele. Mas a empresa dele, Não vai se pronunciar, No lugar dele, Porque a empresa dele, Não é mais a empresa dele. A empresa dele, Tá perdendo um cara, Que ganha muita grana, Pra uma outra empresa. Então a empresa dele, Que é mais aquele, Se lasque. Eu não vi ninguém perguntando, Que vantagem, Que a despete leva, Em segurar uma fofoca, Por três anos, E depois liberar. Eu não vi ninguém, Se perguntando, Se a Soryon, E a Sojie, Estão confortáveis, De terem sido colocadas, Nessa história. Principalmente a Soryon, Estão revivendo uma história, Que não foi ela, Que trouxe a tona. Será que ela tá afim, De ver de novo, O nome dela, Envolvido em uma história, Que não é, Nem um pouco agradável pra ela? Já que tem tanta gente, Que tá dizendo aí, Que tá compadecida da vítima, Que a Soryon é. Então respeita a vítima, Alguém foi perguntar pra ela, Se ela queria que essa história, Fosse divulgada? Que do mesmo jeito, Que uma vítima, Pode levar o tempo, Que ela precisar, Pra digerir, Algo que aconteceu contra ela, E aí sim, Colocar a boca no trombone, Uma vítima, Também tem que ter o direito, Dela, De não tocarem mais no assunto, Se ela não quiser. De não ter que pensar naquilo, Se ela não quiser. Mas eu não vi ninguém se preocupando com isso não. Moral da história, Gente, Dá uma olhada, Em quem vocês vão dar crédito. Principalmente, Se você cria conteúdo, Dá uma olhada, Em quem você vai sair replicando. Eu não tô falando, Que as pessoas não tem que fazer vídeo, Não tem que fazer podcast, Não tem que fazer conteúdo, Sobre o assunto, Não, Porque tô eu aqui, Bem plena, Fazendo meu conteúdo sobre, Dando aí, Meus dois centavos, Sobre o assunto. Mas a gente, Como criador de conteúdo, Tem que emitir opinião. Só replicar, Fonte, Que a gente sabe, Que nunca é confiável, Replicar, Porque o assunto, Tá na boca do povo, E não tem uma outra fonte, Confiável, Pra replicar, Então eu vou replicar, Qualquer porcaria mesmo, Desculpa, Eu acho complicado. Pelo menos, Dê sua opinião. E é isso, Gente, Acabou aqui o podcast, Tá? Essa é a minha opinião, Sobre o assunto. Estão fazendo, Uma grande tempestade, Num copo d'água, Sobre um problema, Que não é um problema, Do mundo, Da vida, Da sociedade, É um problema, De um casal, Que obviamente, Já foi resolvido, Porque a galera, Já foi se tratar, A galera não tá, Mais namorando, Um com o outro, Então o que mais, Que as pessoas querem? Espero que vocês, Tenham gostado, Do conteúdo de hoje, Espero que ele, Tenha ajudado, A abrir a cabeça, De algumas pessoas, Talvez vocês, Não confiem em nada, Do que eu tô falando, Continuem seguindo, A despete, Mas acho que é super válido, A gente também, Escutar algumas opiniões, Contrárias, Do que a gente acredita, Às vezes é uma opinião, Contrária, Do que a gente acredita, Que faz a gente, Sair do conforto, E começar, A questionar as coisas, Espero ter ajudado, Alguém aí, A questionar alguma coisa, Se você gostou, Desse vídeo, Tá aqui no YouTube, Não se esqueça, De curtir, E compartilhar, Se inscreva no canal, Porque aqui, Como eu disse antes, A gente não tem, Só esse tipo de conteúdo, Na verdade, A maior parte, Do nosso conteúdo, Não é esse, A maior parte, Do nosso conteúdo, É fazer resenha, De cinema, De dorama, Lista, Ficha de ator, Falar do entretenimento asiático, E se você tá no podcast, Siga o Podorama, No começo do mês, Agora de maio, A gente vai ter, O nosso Dorama News, Falando todas as novidades, Que maio reservam pra gente, E depois, Dá um pulinho lá no YouTube, E vem conhecer, O coreanismo, Vejo vocês, Nos próximos vídeos, E nos próximos, Podoramas, Nada de nepoia, Podorama,